E a gente tá chegando aí na sua telinha, uma atleta de apenas 18 anos de idade de Marília, depois de vencer o maior campeonato de taekwondo do planeta, se prepara para os Jogos Abertos da Espanha. E não é só a Gabriela que é o orgulho para a cidade de Marília. Em um outro centro de treinamento do município, uma turminha do juvenil voltou da Copa Paulista também carregada de medalhas. Aos 18 anos, ela é considerada uma das principais atletas do taekwondo brasileiro na categoria. Já derrotou inúmeras adversárias, coleciona medalhas. A mais nova, inclusive, acaba de chegar nos Estados Unidos, na maior competição do planeta organizado pela Federação Mundial de Taekwondo. Nos tatames, não tem pra ninguém. Gabriela é fera mesmo. Mas basta ligar a câmera ou aproximar um pouco mais o microfone, que ela quase é derrotada pela timidez. Acreditem, esta foi a primeira entrevista dela para a TV. E olha que a atleta já tem nove anos de dedicação ao esporte e uma coleção invejável de títulos. Só que diante de uma medalha como esta, não dá mesmo para ficar calada. Mesmo que for só para falar um pouquinho. Foi uma das mais importantes, foi a minha primeira vez que eu fui no US Open e eu tive um resultado até que legal. A conquista no US Open coloca Marília de novo em lugar de destaque no cenário mundial. Desta vez, Gabriela viajou sozinha devido à dificuldade da equipe em conseguir patrocínio. Mas a vitória foi compartilhada por todos e deixou as atletas ainda mais animadas para encarar os próximos desafios, que já batem a porta. E Gabriela já está de malas prontas novamente. Na próxima semana, ela já disputa o Aberto da Espanha, um dos principais eventos da modalidade na Europa. E desta vez, a equipe vai completa, com Thais e Priscila em mais duas categorias. A gente está se preparando faz um bom tempo, desde o início, desde o ano passado, na verdade. No início do ano a gente tinha o propósito de ir para o US Open, mas algumas da equipe não conseguiu. Agora a gente está bem focado e bastante esperançosos para essa competição. O evento da Espanha, apesar de ser um pouco menor que o americano, vai ser muito mais forte. Por quê? Porque todos os atletas que vão às Olimpíadas, quase todos, vão estar lá. Ele vai valer como um ranking para o sorteio de chave dos Jogos Olímpicos. Então vai ser uma competição muito forte. Grande oportunidade para elas, né? Sim, uma medalha lá quer dizer que é uma vitrine para o mundo. Em outra academia, essa turminha dedicada também só dá alegrias. Os atletas acabam de chegar de viagem com as malas pesadas de tantas medalhas. Entre as categorias infantil, juvenil e máster, eles trouxeram para a cidade dez medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze na Copa São Paulo de Taekwondo. Bom, né? Melhor ainda para a Júlia, de 11 anos, que com apenas três meses de treino, já garantiu ouro na primeira participação em uma competição. Isso é que é talento. E sabe o que ela espera fazer agora? Eu faço na coleção. Já tem a próxima etapa na cabeça? Já quando vai ser a próxima? Acho que em abril, na segunda etapa. Segundo o treinador, em ano de Olimpíadas como este, o desejo dos atletas aumenta, assim como o interesse pelo esporte. Para comprovar isso, é só dar uma olhada no sucesso das aulas na academia. Desde o final do ano passado, nós nos planejamos para chegar com grande estilo na competição. E também, apesar de eu esperar todas as medalhas, nós ficamos um pouco surpresos, né? Porque foi dez ouros, quatro pratos e dois bronze. Então a gente, todo mundo da equipe que foi, medalhou. Ninguém voltou sem medalha. Então nós ficamos felizes, a beça, esperamos para as próximas competições já dar seguimento a isso e trazer mais medalha, mais ouro e levar o nome da nossa cidade num lugar onde merece, num nível mais alto possível. E vem muito mais pela frente. Inspirado nos filmes de ação do cinema, Gabriel, que coleciona conquistas, se prepara para desafios maiores. Pretendo seleção brasileira e, se Deus quiser, né? Sabe a Olimpíadas? Sabe. Ah, com certeza. Pan-Americana, tudo mais. Olimpíadas de Londres em julho, só na Record.